Eu nem sei como a gente entrar nesse assunto, porque... Não, porque assim, só pra resumir, ver se todo mundo entendeu. Por que que eu expliquei tudo isso? Pra mostrar por que que esse território é importante pra Rússia. Como ao longo do tempo, essa briga sempre existiu. E na verdade, essa briga não é só entre a ideia de Rússia e Estados Unidos, ou Europa e Estados Unidos. Mas numa escala ainda maior, num tabuleiro de war ainda maior, é uma disputa. Entre a potência continental, a maior potência continental e a maior potência marítima da história. Continua sendo... A disputa por isso. Essa daqui é a maior potência do mundo? Não, a China é maior que a Rússia. É isso que eu ia falar, porque a gente tá falando de Estados Unidos e Rússia, mas tem um terceiro player aqui... Que é maior que a Rússia. É? Muito maior. Mas a preocupação, dentro dessa mesma lógica, desse tabuleiro do continental e do marítimo, é... A China tá recriando a sua antiga rota da seda. Belt and Road Initiative. Que é um projeto que antes a China se conectava do mundo por dentro. Ela não tava interessada em navegar. A China não curtia isso daqui. Ela que tava focada aqui pra dentro. Ela queria... E daqui que os produtos chineses chegavam na Europa, inclusive, pela rota da seda. A China está recriando tudo isso daqui. Qual que é essa rota? Tudo isso daqui tá sendo recriado. E, ao a China recriar isso, ela está se caminhando para o Heartland. Exato. Ou querendo dominar a Ilha Mundo. E se ela fizer isso, ela também vai ter uma riqueza muito grande. Só que a diferença da China é que ela é uma força híbrida. Ela é uma potência continental. E ela tem a capacidade de ser uma potência marítima, porque ela tem uma costa muito grande. Ela não é uma ilha como isso daqui. É. Ou isso daqui, ou até isso daqui. Mas ela tem um acesso ao mar real, que é um grande oceano. Que a Rússia, no seu melhor momento, não teve acesso aos grandes oceanos. Não teve acesso ao Pacífico, ao Índico ou ao Atlântico. Essa parte não congela, né? Não, não congela. Agora, daqui congela. Além de congelar, eu nem comentei isso. Repara que tem um cerco aqui. É. Tá vendo? O Japão. Exato. O contorno do Japão e a Península Coreana. Fazendo isso daqui é um negócio altamente fechável. É. Você cria um bloqueio aqui, impede, acabou. E fora que isso daqui tá localizado do lado do nada. No fim do mundo. Ah, e quantas pessoas vivem aqui? Mais de 70% do território da Rússia tá na Ásia. Território ou da população que você tá falando? Território. Entendi. E só 20% da população tá aqui. Entendi. E pra você trazer coisas pra cá, que não é nada, que aqui é a Sibéria, que esse território aqui é muito difícil, congelado, horrível, não serve. Não serve você tá aqui. Claro, você não quer perder isso daqui, mas não é um lugar de acesso natural como aqui. Entendi. Como o mar do sul da China, como o Oceano Pacífico Direto. Deixa eu ver se eu entendi então, professor. Rock. A gente colocou aí, né, Olene? Vamos tentar entender esse panorama do War aqui. Rússia tá ferida, teve o Grande Império lá, teve a União Soviética, agora eles perderam tudo isso daqui, não tinha força, agora eles estão tendo força. Porque eu imaginava, antes de começar a estudar isso, que era uma coisa mais de ego do que uma necessidade vital pra sobrevivência. A Rússia tá brigando pela própria sobrevivência como potência. Se eles abrirem mão dessas coisas, eles vão virar, eles vão tá sujeito a decisões que vêm da OTAN. Eles vão estar vulneráveis. Eles levantarem a mão, os caras falarem, é, então vão lá e vai ser fácil de serem dominados, é isso? Isso, e óbvio que nós estamos falando desse tabuleiro que não podemos deixar uma força dominar tudo isso daqui, porque se uma força dominar tudo isso daqui, domina o mundo inteiro. Então, aqui tem uma, tem uma, um problema pra Rússia, a Rússia vê isso como um problema. Mas o contra-argumento a isso é o seguinte, o projeto russo de ocupação disso daqui é na força. Exato. O projeto de expansão disso daqui não é na força. Exato. É, se junta quem quer. Ucrânia, você não quer fazer parte da União Europeia? Tudo bem, seja feliz aí. Porque até hoje a Ucrânia não... Porque os russos não deixaram. Como? Porque o que que acontece com a crise da Ucrânia? É, a Ucrânia elege um presidente que é alinhado com o Putin e a União Europeia, Yanukovych. E a União... Essa eleição é... Isso é 2012, né? Nesse período, 2013, na verdade, o Yanukovych vai lá e a União Europeia tenta fazer um acordo com a Ucrânia. O Putin chama ele e fala assim, opa, não, não, não. Aí ele recua. Mas qual que é a força do Putin? O que que ele... Ele fala, se você fizer isso, eu faço isso. É um aliado dele. Ah, tá. É um amigo dele. Tem relação com ele, com as forças políticas que colocaram ele lá. E aí, quando ele diz isso, o que que acontece? O... A população da Ucrânia, uma parte da população que atacou o Ocidente, olharam para o que aconteceu na Polônia, depois que se juntou na União Europeia e falaram, pô, eu quero isso para mim também. Eu quero fazer parte dessa União Europeia. Eu quero ficar mais rico, eu quero prosperidade, eu quero liberdade, eu quero viver de outro jeito, eu não quero mais viver sendo dominado pelos soviéticos, pelos russos. E sai na rua protestando contra a decisão dele de não negociar com a União Europeia. Isso quando? Isso em 2013. Isso se chama Euromaidan, que são os protestos na praça e derrubam o governo. Antes de derrubar, ele responde com violência, você tem choque, começa a se mobilizar a população, tem um monte de guerrilhas e lutas e acaba derrubando o presidente, o Yanukovych, e ele foge para a Rússia. Quando cai o governo, é colocado, o presidente do parlamento assume como interino e aí depois nós vamos ter uma nova eleição, enfim, vão criar um novo governo. E aí os russos entendem que isso foi um golpe, isso foi um golpe contra o seu aliado. Isso é o Ocidente que está manipulando a cabeça das pessoas, as eleições, tudo no meu quintal, no meu vizinho e querendo que eu me cercar. Então, o que acontece nesse momento? A Rússia começa a falar, não, isso daqui não vai dar certo. E aí a retaliação do parlamento ucraniano é, vamos abolir o idioma russo da língua oficial da Ucrânia. O quê? É. Nossa, isso aí o Putin fala, esse negócio não vai ficar bom para os russos que vivem ali. Aí ele decide, e nesse momento a Rússia já tinha, faz tempo aqui, uma base naval na Criméria. Ainda, mesmo depois dessa nova eleição? Antes, desde antes, desde sempre. Mas continuou, mesmo depois que o cara fugiu e tal. Era um acordo de longo prazo, a base naval estava ali, porque é a única base de acesso de água quente para os russos. E aí, o Putin decide que ele não pode perder a Criméria. Quer pegar outro mapa agora? Acho que é melhor, mais perto. Bem lembrado, já tinha até esquecido dele. Agora sim. Olha só, hein, Leni? Fala no cara preparado aí, hein? Hoje coube tudo, hein? É. Cara, agora dá para entender melhor aqui. É verdade. Aqui é a Criméria. Criméria, isso. Agora cadê esse apagador? A gente tem que apagar antes de destruir tudo. Tá. Criméria aqui, Sevastopol, é a base. Por que a Criméria é importante? Repara que ela é uma península avançada. Ela te dá uma posição estratégica de navegação que ninguém tem. Se você está aqui, se você chegar aqui no meio, você está longe. Você está aqui, qualquer lugar que você estiver, ninguém está tão projetado à frente. Turquia, para ficar para a Europa. Se você está projetado aqui na frente, você está passos à frente. Qualquer navio ou força naval que sair aqui, você já consegue interceptar, consegue bloquear, consegue fazer a diferença. Então, ele decide que ele não pode perder a Criméria. Por essa razão de ser um lugar estratégico para acessar o mundo naval, porque a Rússia não tem acesso naval ao mundo direito. E aí ele anexa a Criméria. Como? Simplesmente ele coloca uma combinação de ações. Ele nomeia um prefeito da cidade, um cidadão russo. Aí tem milícias, que são soldados russos, que não estão usando o uniforme russo. Dão suporte. Tem uma base naval russa que os soldados saem com tanques ou veículos blindados nas cidades. E eles fazem um referendo com a população. Desse referendo, a maioria da população era de descendência, etnia e falava russo. Então, eu queria estar com a Rússia. Ah, entendi. A maioria. Mas nem todo mundo pode votar. E você não faz um referendo de um pedaço do país sem incluir o resto do outro país inteiro. Você tem que incluir a Ucrânia inteira. Claro. E não foi o que ele fez. E aí, mesmo assim, o referendo é fraudado e tal. E aí, ele acaba criando problemas com a comunidade internacional. Porque, pô, isso é uma anexação de um território. Então, esse é o primeiro passo. Se eu falei que há 80 anos não acontecia, em 2014 aconteceu. Mas não foi uma guerra. Foi ele abocanhar um território e anexar e todo mundo aceitou. Entendi. Então, ficou por isso. E isso foi quando? 2014. 2014 e o mundo olhando já meio preocupado. O mundo olhando, preocupado, condenou, não reconheceu. Mas isso não muda nada. E impôs um monte de sanções contra a Rússia. Tipo? Sanções econômicas. Sanções do tipo tal banco, os ministros, secretários, oligarcas, pessoas próximas. As sanções atrapalham a economia russa. E isso cria algum problema. Mas, na sequência, ele não está contente só com isso daqui. Ele, em 2014, na sequência, tem uma região aqui, no leste da Ucrânia, separatista, ou com muitos russos vivendo ali, que querem se separar. E aproveitam o momento. Não querem, mas são instigados pelo Putin, pela Rússia. Aproveitam o momento e começam a entrar em choque com as forças ucranianas. Os russos, indiretamente, estão apoiando. E depois, eles acabam intervindo aqui, de formas ocultas. Soldados não uniformizados. Eu não entendo direito. A Ucrânia é uma coisa misturada. Porque você tem russos lá dentro e tem gente que não gosta muito dessa influência russa. Então, o exército da Ucrânia é coeso ou mesmo dentro dele tem... Bom, ele é coeso porque eles são com ucranianos que defendem e percebem a sua identidade nacional ucraniana. Entendi. Existem soldados e militares ucranianos que desertam no meio dessa história toda? Vários. Ah, tá. O general aqui, da Crimeia, quando a Rússia anexou, ele mudou de lado. Os russos viraram e falaram pra ele. Olha, eu te pago mais e te dou passaporte e cidadania russa. Ele falou, tá bom. Beleza. E vários fizeram isso. Entendi. E os russos incentivam eles a fazerem isso. Por que tem russo em todos esses lugares? Por causa da Guerra Fria da União Soviética que ocupou todos esses territórios. Ah, desde aquela época. Os soviéticos, eles planejaram a inserção de russos em todos esses lugares. Para fragmentar, para enfraquecer, para ter um olhar deles ali dentro. Tiraram gente daqui. Os russos tiraram o povo tártaro. São povos de origem turca, muçulmana. Da Crimeia. Quando eles anexam a Crimeia lá atrás, em 1700 e pouco. Nossa. Eles já retiram o povo original daqui. Então, isso acontece. Essas engenharias sociais acontecem ao longo de todo o território. Eles mudam as fronteiras. Ele pegou a Crimeia e deu para a Ucrânia. Colocou na Ucrânia. Porque a Ucrânia era parte da União Soviética. Então, tanto fazia estar na Ucrânia ou estar com a Rússia. Aí, quando veio a independência, ele falou, não, mas a Crimeia era minha. Mas, bom, agora já era. Ou seja, perdeu. Bom, mas aí começa o problema aqui nessa região. Essa região separatista, ela tá querendo se juntar à Rússia. E aí, desde 2014, os confrontos continuam. O episódio mais marcante, talvez, que chamou a atenção do mundo para isso, foi quando o avião da Malaysian Airlines, lembra? Foi abatido e caiu. Aliás, eu estava em Moscou quando isso aconteceu. E eu até dei várias entrevistas. Você estava fazendo lá, velho. Estava visitando. Ah, tá. Mas aí aconteceu um negócio. Eu entrei ao vivo em todos os veículos. Eu entrei transmitindo o que estava acontecendo ali. Abateram e derrubaram o avião. E quem que derrubou? Armamento russo na mão desses rebeldes que são ucranianos, que falam russo, de etnia russa, ligados com os russos, que queriam fazer parte, queriam pegar esse território deles e se juntar com a Rússia, estimulados e incentivados pelo Putin, pela Rússia. O que que acontece? Isso daqui fica desse jeito. A Rússia dominou a Crimeia. Aqui não evolui, mas quem tem controle do território são os separatistas. E aí, de repente, em abril do ano passado, o Putin começa a trazer soldados para a fronteira. Fazer as tais manobras, os exercícios militares. Ele tira do resto das outras fronteiras? Tira aqui até da Sibéria e traz gente para cá. Aliás, dado interessante, acho que é desde 1920 que ele não deixava as fronteiras com a China e com a Mongólia tão desprotegida. Com um contingente tão baixo de soldados, para você ver o quanto que ele mobilizou e o quanto ele está interessado nisso daqui e o quanto ele se sente seguro na relação com a China hoje. Quando ele faz isso, o Ocidente fica olhando, está todo mundo olhando, nem acha que vai dar nada. O que esse pessoal fica fazendo aí? Eles estão se preparando. Está vindo combustível, está vindo tanque, está vindo armamento, está vindo trem, está vindo soldado. Está vindo meu avião, está vindo míssel, lançador de míssel, está vindo o mundo por aí. Hoje são 200 mil soldados. E você não faz isso só para... Ah, deixa eu dar uma ameaça, deixa eu dar um susto no mundo. Não o Putin. Ele não é esse cara. Não, porque ele entende como funciona a política internacional. Ele sabe que se você blefar e não entregar, você vai ser visto como uma pessoa fraca. E se você for fraco, uma das ferramentas da política internacional é a ameaça. É você virar para o outro e falar assim, olha, vai ter consequências. Ah, que consequência? Quem é você? Olha que meu histórico. Olha o que eu já fiz. Olha quais são as minhas consequências. Se os Estados Unidos ameaçam um país de algo, essa ameaça é crível. Por quê? Os Estados Unidos se envolvem em vários conflitos e tal. Agora, se o Brasil vira para a Argentina e fala, olha a Argentina, não faça isso. A Argentina, o que vai acontecer no Brasil? Você não tem histórico, você não tem credibilidade, você não faz. E o Putin entende essa lógica muito bem. Ele é um ex-KGB, serviço secreto, russo, soviético. Bom, e aí, o que aconteceu nos últimos dias? Essas províncias, lá em 2014, se declararam independentes. Esse pedaço aqui, que é mais ou menos o pedaço que está controlado pelos russos. Mas o tamanho do Estado mesmo, ele é mais ou menos isso, vai. São duas provincionas. Esse pedaço aqui é controlado por ucraniano. E a Ucrânia está, enfim, domina, tem soldados aqui e tal, e está em confronto com esse pessoal daqui. Desde 2014, desde 2014, o tempo inteiro acontecendo isso. Agora o Putin virou e falou assim, tudo isso daqui é um país independente. O parlamento russo passou, aprovou e o Putin veio a público anteontem, esses dias, e falou. As regiões de Donbass, que é o nome dessas duas regiões, Donansk e Luhansk, estão, são países independentes. Eu reconheço a independência deles. E eu estou enviando tropas para manter a paz. Ele já enviou as tropas? Já, elas já estão aqui dentro. E nessa região onde tinha o ucraniano, não se consegue? Não, essa não, eles estão aqui. Ah, estão aqui? Estão aqui. Agora, neste momento, tem muitas tropas russas aqui. Na Bielorrusia também? Dentro da Bielorrusia. Participando de um exercício militar que está acontecendo há alguns dias, semanas. Então é amiguinha da Rússia. Mega amiga. Aliás, eu troquei, né? Eu falei que um era o Little Russians era esse e o White Russians era esse. Eu falei invertido, acho. Esse aí é o Little Russians? Não, esse. Esse também. E aí tem o exercício militar e eles estão aqui posicionados. O maior contingente está aqui, na fronteira próxima à Ucrânia. Os russos estão posicionados. Kiev está aqui, pertinho. Isso, está muito perto de Kiev. E a grande dúvida é, o Putin vai atacar Kiev? Os americanos, o serviço de inteligência americano falou, vai. Falaram que vai? Falaram. A gente está falando isso faz duas semanas. Ele não vai se contentar com isso. Ele vai atacar Kiev. Ele não parece um cara também, é o que você falou, não parece um cara que fica ameaçando e não faz. Mas aí que está. As consequências disso é o mundo inteiro se unir contra a Rússia ou não. Depende do que você chama de se unir. Se unir é a mesma coisa que aconteceu quando a Alemanha e Japão, e aconteceu aquilo lá, de ter essa consequência, de eles serem tratados como um grande mal a ser combatido. Nem a Europa. Você entendeu? Entendi. Nem a Europa e nem os Estados Unidos colocarão nenhum soldado aqui para defender a Ucrânia. Por quê? Porque eles não estão preparados para entrar numa terceira guerra mundial pela Ucrânia. Basicamente isso. Eles não se prepararam durante os anos? Não, eles não querem fazer uma terceira guerra mundial pela Ucrânia. Ah, ninguém quer. Não. Os europeus menos ainda. Eles vão assistir, acontecer isso. Bom, mas isso é uma repetição da história. Eles assistiram isso com o Hitler. Exato. Falaram, ah, não, não, é só aquele ali, tudo bem. Não, não sou a Polônia, não sou a... Aí chegou uma hora que foi tarde demais. E o Putin, então, ele espera que isso aconteça, que não tem uma reação. Ele tem certeza que não vai ter. Ele tem certeza. Tem certeza. E ele está certo. Mas não haverá uma reação militar do Ocidente para proteger a Ucrânia. O que o Ocidente vai fazer? Dar armas. Já está dando, desde 2017. Para a Ucrânia? Para a Ucrânia. Para a Ucrânia. Nossa. Está dando armas para os ucranianos se defenderem. É... Quem que está desesperado aqui? Quem que você acha que está desesperado nessa história? A Polônia de novo. Isso. É óbvio. Todos os países, esses três aqui, Estônia, Letônia, Lituânia, estão desesperados. Polônia está desesperada. Porque você está falando que vai acontecer... Ah, gostei de aqui, nenhum condicionado. Ele vai vir para cá também, o Putin? Se ele começou, recuperou esse território inteiro. Esse daqui é o maior estado em população das ex-repúblicas soviéticas. De todas as ex-repúblicas soviéticas, o Cazaquistão é maior em tamanho. Mas em população, a Ucrânia é maior. São mais de 40 milhões de pessoas aqui. A Ucrânia é o primeiro, é a mais importante a ser recuperada. Mais importante. E ela é mais chave, porque o Putin disse no discurso dele de dois dias atrás... Que ele falou. Que não existe nação, país ucraniano independente. Que a Ucrânia é uma invenção dos russos. Dos russos? É, dos soviéticos, dos russos. Que esse país não existe, que eles são irmãos e que eles são russos. Na verdade, que não existe diferença entre russo, da Rússia e russo. Por isso que é white Russians ou russos brancos e little, pequenos russos. É tudo russo. Isso daqui é tudo russo para ele. Só que ele ignora que existe um idioma, uma cultura, uma história, uma identidade nacional de um povo que foi dominado em momentos pelo Império Polonês, por vikings, por mongóis, por todo tipo de gente. O que é a grande preocupação aqui? Como que isso vai acontecer? Primeiro, né? O que ele vai fazer em Kiev? Ele vai entrar em Kiev, ocupar, derrubar o governo e sair. Se ele fizer isso, volta um outro governo, depois ele não tem controle sobre o país. Se ele vier ficar e entrar em Kiev, ele vai ficar numa guerra urbana. E uma guerra urbana, numa cidade desse tamanho, num país que não quer ser dominado pela Rússia, é uma guerra de guerrilha. Sangrenta e... Interminável. Interminável. Porque ela não acaba. Você vai ter que exterminar todo mundo para acabar. Enquanto tiver 100 ucranianos ali lutando, é um sniper, um atirador, no alto de um prédio, dá um tiro no tanque, explode um tanque. Carro-bomba. É guerrilha, é assimétrico o conflito. E aí, as baixas são altíssimas. A Rússia não quer isso. Assim, se ele estiver caminhando para isso, é uma loucura. Ele está num outro nível de loucura. Você acha que não é isso que ele vai caminhar para isso? Eu acho que não tem como. Só que ninguém conseguiu entender o que ele quer fazer com Kiev, se ele não vai fazer isso. Tem gente que está aventando a possibilidade de ele entrar, derrubar, sair e fazer um cordão em volta da cidade. Isolar a cidade por fora e não ficar na guerra urbana. Sei lá. Outra possibilidade é ele não. Ele só vai anexar essas províncias aqui do leste da Ucrânia. Ou, eu tenho dito isso daqui também, ele vai vir aqui e criar um corredor para pegar por terra a Crimea. Porque a Crimea, ela não tem ligação por aqui, está certo? Que ele colocou uma ponte depois de 14. Mas, a conexão com o continente está aqui. E para ele fazer isso, ele vai... Ele ocuparia esse território, controlaria isso daqui. E aí, é um jeito da Rússia acessar a Crimea, direto por terra. E de quebra, ele também pegaria essas duas províncias. Me parece mais uma... Uma segunda etapa dessa situação é ele vir aqui e se juntar... Com a Maldávia? É. Também é... Por quê? Aí tem um problema na Maldávia. Tem um território aqui que chama Transnistria. Tran? Transnistria. Transnistria. Que está aqui, ó. Que é ocupado pelos russos. Fronteira com a Ucrânia. Que teve uma disputa dentro da Maldávia. Os russos entraram, ajudaram os separatistas, ocuparam. Então, tem tropas lá. Para quê? Para evitar que a Maldávia se junte com o acidente. Para influenciar o que acontece aqui dentro. Para evitar que esse acesso aqui do Mar Negro por cima, que chama Gap da Bessarabia. Que a Maldávia era Bessarabia antes. Que é o Gap da Bessarabia, que é um corredor aqui que conecta. Porque o corredor do... Aquele corredor do norte da planície europeia, ele vem aqui por cima. E aí ele se divide aqui e desce aqui ao lado dos Cárpatos. Porque os Cárpatos estão vindo por aqui. Aqui também não tem nada natural que impeça esse corredor. Isso. E na verdade esse corredor serve muito mais para chegar no Mar Negro. E ele é estratégico importante. E aí se ele fizer isso, ele corta o acesso da Ucrânia ao Mar Negro. Aí ele transforma a Ucrânia em um país sem saída para o mar. Todo isolado. Totalmente problemático, difícil. Mas não vai ser muito fácil de sobreviver. Então, essas são as possíveis opções dele. Ou ele não vai para Kiev e só lida com esse pedaço aqui e tudo bem. Eu acho que ir para Kiev é uma coisa, pelo que você está me falando, é uma jogada muito arriscada para ele. Muito, mas assim, todos os serviços de inteligência do Ocidente dizem que ele irá invadir Kiev. Hoje, o presidente da Ucrânia declarou estado de emergência no país e convocou todos os reservistas. Toda a população parou e ninguém mais trabalha e o país inteiro está mobilizado para a guerra. Porque você tem que se concentrar e se preparar para a guerra. Porque eles acham que a invasão é iminente. E ele está sendo orientado e guiado pelo Ocidente, tentando ajudar, pelo menos com informação. Como se começa uma guerra desse jeito? Primeiro, ele vai atacar com mísseis. Porque ele vai destruir as baterias antiaéreas e a força aérea ucraniana do que restou. E já não é grande coisa, mas ele vai atacar as bases militares. Ele sabe onde elas estão localizadas, ele vai bombardear com mísseis e vai destruir o exército ucraniano antes dele se mover. Depois? Depois ele vai exercer uma superioridade, comando e domínio aéreo. E depois ele vai vir por terra. Como que faz esse domínio aéreo? Uma vez que você não tem mais força aérea do outro país, você controla o espaço aéreo e você vai ficar voando, sobrevoando, vendo o que está acontecendo ali. Você vai ter superioridade aérea para ajudar suas forças terrestres que estão avançando por terra. E aí ele vai vir por terra. Vem a terra e vem um avião bombardeando aqui, evitando... Isso, se tem resistência aqui, o avião avança e ataca antes, helicópteros e tal, e vai caminhar. É uma guerra perdida para a Ucrânia. Se a Rússia quiser mesmo avançar, eles não têm o que fazer. Só resistir. Mais ou menos. Ah, é? Em 1939, a Rússia decidiu que ela iria ocupar a Finlândia. E essa guerra se chama Winter War, Guerra do Inverno. E aí os russos estão com... Acho que, se eu não me engano, era 40 mil soldados. E a Finlândia tinha, assim, um número 5 mil soldados, um número muito baixo, muito inferior. Acho que era 20 mil, 4 mil. Muito inferior. Não estavam preparados, estavam divididos ideologicamente, politicamente. E a Rússia, com uma superioridade muito maior, em dezembro, faz uma ofensiva e entra para dentro e para dominar a Finlândia. Os finlandeses lutam bravamente, unidos, organizados, com esquis. Os russos de tanque, os finlandeses com esqui, eles entram na retaguarda das linhas de suprimento, cortam o abastecimento dos tanques, os tanques se tornam inúteis e conseguem vencer a guerra. Caramba! E expulsam os russos. Perdem 11% do seu território, porém, não são dominados e ocupados por completo. Então, assim, se a Ucrânia quiser resistir, e ela tem resistido até agora, ela não parou de lutar aqui, eles têm um exército menor, os números oficiais falam que a Rússia tem 3 milhões de soldados se você contar os reservistas. Então, ela convoca 3 milhões, tem 1 milhão no exército pronto e a Ucrânia tem quase 300, por volta de 300 mil e chamando os reservistas, 3 milhões. Mas aí tem gente que está dizendo ou existem outros falando não, ele tem 3 milhões também, se chamar todo mundo, mobilizar o país inteiro e tal. E aí, a gente tem que levar em consideração as questões como o moral das tropas. Os russos estão lutando pelo quê? Pela anexação de um território a mais? E os ucranianos estão lutando pelo quê? Pela sua casa, pela sua terra. Então, supostamente, ele vai lutar com mais afinco. Existe uma superioridade militar russa incontestável, obviamente. Mas, como que os russos vão ler esse movimento do Putin? Eles vão entender que esse movimento é legítimo. O Putin, em tudo que ele faz, tem sempre um grande teatro, por trás. Então, ele prepara coisas para aparecer de um jeito. Ele não simplesmente vai e faz. Na Crimea, ele preparou. Teve um referendo. Falou, não, os russos da Crimea, o que quiseram? Tem sempre um grande show. E esse show faz parte da motivação dos russos que estão aqui dentro e dos russos. dentro da Rússia. Para criar as razões pelas quais ele está fazendo isso. Entendi. E tem, o Ocidente tem falado que ele está preparando, né, ações fictícias para dizer, muitas das coisas já aconteceram aqui. Ele disse que encontrou uma cova com vários ucranianos russos mortos e que aconteceu um genocídio. ele disse que os ucranianos atacaram, os ucranianos falaram, nós não vamos atacar. E realmente os ucranianos não vão querer provocar. Ele sabe o que está em jogo aqui. Mas aí ele simula uma situação. Eu não sei se ele já está pronto para ir direto para um ataque a Kiev sem simular alguma outra coisa. E pode ser que ele simule alguma coisa muito maior ainda do que a gente já viu até o momento. Um falso ataque aqui na Biela russa, por exemplo. Falso flag. é um falso ataque para isso. A Biela russa virou e falou assim, olha, os russos podem ficar aqui quanto tempo eles quiserem. E nesses exercícios militares em 2014 também aconteceu isso, os russos botaram em alerta e em operação o seu arsenal nuclear para dar um recado para o mundo. Eu tenho bombas atômicas, não se metam nessa guerra, ela é minha e eu vou usar essas armas se eu precisar. Esses países aqui estão desesperados. A BELA A BELA A BELA A BELA Transcrição e Legendas Pedro Negri